Salve rapaziada do YouTube, beleza? Aqui é o Diego Chacal, não liga com o barulho que minha filha tá aqui na gravação comigo. Não sabe, né? Criança, não tem jeito. Então aqui pra mais um vídeo aqui pra vocês desse game Toast Light. Eu vou trazer a primeira hora desse game pra gente conhecer mais sobre ele. Eu particularmente nunca tinha jogado, joguei 5 minutinhos agora só pra ter uma noção de onde fica o layout ali das coisas, né? Do menu, pra poder posicionar meu webcam aqui na minha facecam no melhor local possível pra não atrapalhar o menu do jogo. Não tinha nenhuma informação de vocês. Esse jogo tá disponível no Xbox Live Gold gratuitamente. É um jogo de 360 e ele tá retrocompatível com o Xbox One. Eu tô jogando aqui no Xbox One X. Vamos lá. O gráfico pra um jogo de 360 tá bem bonito. Ele é estilo Diablo, né? De gameplay, visão isométrica, RPG e tal. Mesmo estilo, só que puxando mais pro cartoon e não pro realismo. Vamos lá. Eu já criei aqui, mas eu não fiz nem a primeira missão. Eu terminei só pra ter ideia de onde fica o menu do jogo mesmo. Vou criar a... São três classes disponíveis. Deixa eu só arrumar minha máscara aqui. Aí, beleza. São três classes de Destroyer, que é Melee, o Alchemist, né? Que é Mago e a Vanquisher, que é a Ranger. Como eu prefiro Ranger, eu vou com ela de novo. Eu queria, a primeira foi ela mesmo. Aqui tem três tipos de pet, um lobo, um gato, sei lá, um gato. E esse bichinho aqui, muito dos estranhos. Eu vou com o lobo, nem preciso dizer porquê, né? O nome da personagem vai ser... Apesar de ser uma menina, eu vou colocar Diego, não tem problema. E do pet, eu vou colocar Chacal. Eu vou fazer aqui a primeira hora do game. Se vocês curtirem, comenta. Se vocês tiverem interesse que eu zere esse game aqui no canal, comentem que aí eu posso estar zerando ele no canal, beleza? Mas, por enquanto, eu só quero apresentar ele mesmo, ele mesmo, pra galera que tá com interesse, já que ele tá gratuito pros assinantes da Xbox Live Gold. Então, simbora, aqui é o jogo direcional direito, a gente controla a distância da câmera. E com o esquerdo, anda, x, ataca, é bem simples os comandos. Vamos aceitar a missão e bora. Enrolação, tenta chegar o mais longe possível aqui. Opa, tem um bicho feio aqui, não tinha visto esse bicho. Aqui, ó, começou a pancadaria. Vem o estilo diabo. Trinta, por aqui. Eu não posso aguentá-los por muito tempo. A maga não tá aguentando por muito tempo, vamos ajudar ele, a maga. Não é um perigo, Márcio. Você ganhou uma tarefa. Você conseguiu me atuar? Beleza, vamos entrar aqui. É o jogo que tá me surpreendendo. A fluidez da jogabilidade. E jogos nesse estilo são feitos pensados pra PC, teclado e mouse. Muitas skills e tal. E aí, quando vai pro controle, às vezes não fica legal. O diabo teve que sofrer uma adaptação e tudo para ir pro consoles. E esse jogo até o momento eu tô achando bem fluido, bem fluido mesmo Eu queria que quebrasse a caixa pra dar mais interação Ó, é uma nojenta IRP faz o que? Ah, eu nunca tinha usado esse poder Ai, ai, spoiler aí na tela Eu baixei a demo do PS 2020 pra gente testar depois Você tem esplendido a trama Vamos lá É a primeira vez que eu tô jogando Primeira Eu só não é tecnicamente É a primeira porque eu joguei 5 minutos antes Nem cheguei até aqui, ó Eu só andei pela cidade Falei que era só pra ver o menu Pra minha webcam não atrapalhar, mas Até que eu nunca tinha jogado Eu nem conheci esse game, pra ser sincero Tá? Então, pra mim vai ser tudo muito novo Então nesse vídeo eu vou comentando o que eu tô achando E eu posso estar completamente enganado no que eu comentar aqui, tá rapaziada? Eu quero deixar isso bem claro É primeiras impressões Não é review Nem nada do que eu for dizendo Que é tudo Tudo eu vou estar prendendo Pegando a mãe aqui Entendendo o jogo com vocês E muita coisa pro que eu falar Pode, eu posso estar enganado Posso estar enganado E provavelmente estarei Porque jogos desse tipo Precisa ter muitos Jogar muitas horas Muitos levels Normalmente tem build Não sei se é o caso desse Tá cá lá em cima Beleza Cara, eu gostei da personagem Que eu acerto tudo Eu adoro o personagem Rangers Foda disso Lá já não pega Aí, aqui pega Um retinho ali Beleza Andar e arregaçar Né, filha? Arregaça tudo Eu cheguei uma luva Não sei se serve Não vou deixar Olha, se você quiser Deixar a próxima Né Esse jogo Quanto mais afastado Melhor Normalmente esse estilo Tem noção melhor Do Que onde estão os inimigos Ah, completamos a quest Quero achar isso mesmo Beleza Ali deve ser a barra de XP Embaixo amarela enchendo Ah, agora quebrou Tem uns que quebram Outros não quebram Começar a descobrir Qual que quebra E qual que não quebra Depois eu vou procurar Mais informações Mas já me disseram Que esse jogo Tem participação Da galera do Diablo Não sei se é real mesmo Depois eu vou Estudar mais Mas até o Se você pegar os códigos Aqui do jeito Que abre o barro É igualzinho No Diablo A animação Né Hello E fala em Diablo Já tá na hora De um Diablo novo Né Blizzard Não saiu nenhum Diablo Pra essa geração O que a gente Saiu Mas o que a gente tem Ele já tinha vindo Da geração 360 Então Só foi um remaster Não é um jogo novo Já tá na hora Mas Diablo é assim mesmo Demora muitos anos Pra sair Porque ele tem longe Longevidade Aí quase não sai Não sei se vocês Estão escutando Mas eu tô Baby shark Hum Aqui a gente vai Eu já podia voltar Porque acabou a quest Mas vamos embora Eu gosto de explorar Tudo aqui Hum Agora tá começando a ficar mais difícil Não tá matando fácil É cara, que é um bicho, achei que era um baú É um Mimic Baú desgramento Também deixa um monte de coisa Aí eu podia acertar os baú assim, eu não ligava não Nós já tô atacando, né? Vai saber Ah, esse baú não dá pra atacar antes dele virar Ele atacar a gente Beleza, bastante ouro Deixa eu dar uma olhada No meu inventário Ver se eu posso Eu posso pegar um monte de coisa Equipa DPS 28 Eu não vi quanto que era o outro 24, 28 Se o outro é 24 Eu vou usar esse aqui Por enquanto É só pra conhecer Beleza A magia não pega com facilidade não Eu não tenho suficiente Mimic Ah, achei Eu tô procurando na minha mão, né? Lá, sim Perto direito Toma, nojentos Toma, nojentos E aí Beleza E aí Beleza E aí Beleza E aí Beleza Só tiro Tiro É muito relaxante Jogos desse tipo Só que esse aqui Eu pelo menos pesquisei Eu não achei a opção de co-op Eu acho que ele é só single player mesmo Esse jogo aqui Esse jogo aqui em co-op seria muito mais massa Eu gosto desses jogos tipo visão isométrica pra co-op Tiro Beleza Tiro Beleza Toma Jogabilidade muito boa Só tô com dificuldade de acertar essa magia Essa skill aqui Da flechada mais forte Tô com dificuldade de acertar Mas eu acho que é burrice minha Essa daqui É, tem que mirar melhor Dá a volta Bala neles Tiro Bala neles K Tiro Beleza Uh Jogos O Ch chilled answering Jogos Obsigo Sabia Tenho certeza que era um mímico Só que não dá pra atacar ele Enquanto ele não se revela Vamos dizer assim Não era pra isso Eu não sabia que era pegar o item Ou pegar o portal Esse portal me leva Vamos ver Eu não eliminei um Pelo menos um a menos Não enchi meu saco Olha cheio dos ouro Beleza Ae Se não para Ele vem em um lugar Vamos preocupar aqui Não sei se para uma hora Caroco Um tanto Ixi Toma nojento Toma, seu nojento Tá pegando? É, agora tá Toma Tá jogando bom demais, cara E eu não conhecia O começo aqui é uma jogabilidade, cara O jogo tem que ter stock Mas pra mim, o que faz o melhor O principal jogo é só a gameplay A gameplay é muito gostosa Não dá pra descer Vamos matar esses daqui Aí Dinheiros, 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 dinheiros Beleza Deu certo Se eu pegue alguma coisa Mais forte 30 de DPS Melhor O limite Será de inventário Não sei Não é isso que eu quero Aqui, isso que eu queria Esse aqui é melhor Esse aqui é melhor Esse é melhor Request Destreza 12 Destreza 12 Destreza 12 Pra poder usar isso aí Tá Tem nada Tá Status Destreza Destreza 12 Inventário Destreza Isso é de level 4 Agora Ah, tá Eu dropei sem querer, né Eu sou um burro mesmo Beleza Uma equipadita Uma equipadita Vamos na lata Magamundes Já foi Já foi Aê Toma Nojento Toma Aê Um Pro chapéu Pode dar ali Na jaca Dessa Reléia Opa Aí vai sair Daquele lado Que eu tinha dois lados Pra ir, né Beleza Vai sair aqui Tá Ah, me achei A gente tem que ir pra lá Pra cá Descer no elevador Vamos lá Ah, uma Nossa, nojento Toma Tem uma poção ali que eu não peguei Pera aí Aí, poção de mana Já estou com 12 Mais aqui Toma, nojento Toma, nojento Toma, nojento Apareceu-se Bracanada Vamos indo Beleza Eu não tenho o suficiente de mana Beleza Opa, olha o arco ali Bonito, hein Vai ser bom esse arco Está até brilhando Agora, acho que esse arco aqui parece ser top Shortbow Inventário Daquele shortbow Não é mesmo shortbow Não é possível que ele não está aqui Ah, está errado isso aí, po Topei de pegar Hum, está legal isso Tem que identificar É isso? Acho que é isso aqui Ah, identificou Beleza Equipou Beleza Está certo Então, quase o mesmo dano Mas ele é muito mais rápido Ou até o mesmo dano Você não tem esclarecido Você não tem esclarecido oi 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 tá na flechada flechada neles é o jogo é muito divertido rapaziada tem noção cara quanto que eu tô me divertindo nesse game muito mesmo jogo um jogo bem legal bem legal mesmo muito divertido e aí e agora aí a ideia rapaziada todo jogo que sair next box game ps seja ele qual for ou no games with gold eu trazer para vocês pelo menos a primeira meia hora pelo menos a gente conheceu todo o catálogo aí de jogos disponíveis para os assinantes da xbox game ps ultimate na que tá direito a gold e também ao xbox em pés de console e pc a minha pequena aqui assistindo a gravação assim uma crítica que eu já vou fazer logo de início tá esse jogo não é nada aqui vai te fazer parar de jogar mas pelo menos nesse começo cara a gente tá eu tô aqui não sei um olhar aqui ó meia hora mais ou menos jogando ele e tipo é tudo muito parecido sabe eu não sei se no futuro vai mudar mas o cenário é que eu acho que é tudo muito parecido parece que eu tô jogando no mesmo lugar sempre que eu não sinto evolução mais que eu não sinto evolução de cenário sai do personagem eu sinto agora de cenário não e eu tenho quatro skill points tenho quatro aí ó eu sei lá não bom eu sei que eu tô求 é o que é é o que é DPS dá um dano muito alto, vamos aprender. Pronto, deixa ai, agora dá para dar o play grade, esse aqui vai ficar no LT, Aquele eu acho que eu nem posso usar. Eu não posso carregar mais. Vamos lá. Tá. Express Shot Ball. Opa, pera ai. Como eu, o que não serve para mim eu vou droppando. Beleza, só não entendi ainda das skills aqui, como eu faço para equipar. Ranger Apple, eu tenho. Por que eu não consigo equipar? Eu não entendi por que eu não posso usar, mas beleza. Beleza. Tá bom. Não entendi, mas vai ficar assim mesmo, sem entender. Vocês comentem ai porque eu não consegui usar essa skill, eu não consigo mapear ela. Agora eu tenho você. Quem sabe na frente só seja essa primeira dungeon que seja assim. E agora vai ter treta hein, eu acho que é o boss. É o boss tá. Eu tenho affrontado. No entendi. Vamos lá. Que as próximas Vocês querem que as próximas Primeira hora Seja igual essa aqui gravada Ou vocês preferem ao vivo Comentem aí Dá pra fazer em formato de live também Agora tem um ataque surpresa Pega a sala logo Toma, toma, toma Vai cair Você vai cair porque você é muito fracote Eu sou Ranger Calma, calma, calma Opa Toma Tá quase caindo Pra bater Vai cair, vai cair Ae Primeira conquista do jogo Matei o boss Show de bola Pega Não Não posso fazer nada Ele virou um monstro Pode chorar por ele Não tinha culpa de matar ele Ah, as flechadas foram minha? Foi, mas ele não tinha opção Outra cidade Ou descer mais Vamos descer Vamos dar uma Verificada Como estão as coisas No Como que se fala? Vamos inventar aqui Os itens Isso que eu queria dizer Os itens Mas É meio ruim de mexer Também Viu? Comentar Essas coisas pequenas É importante comentar Bem chatinho de mexer Eu não tenho força Preciso de 11 de força Tá Por isso que eu vou RPG eu não gosto de palio Antes Porque dá ruim Essas coisas Cara Deixa eu aumentar Minha força Nossa 11 de força Não vai rolar Não Não vai rolar Não Quantos pontos Vou ter disponível Eu nem sei Mas não vai rolar Isso aqui Deixa quieto Eu não vou usar Isso aqui não Precisa de 7 de defesa Mas ele é mais Traco que o meu Também não compensa Beleza Aqui a gente vai Dropar Dropa 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 Para dar uma esvaziada Beleza Beleza Espero que não muda A aparência Se não eu mudo Eu não estou percebendo Tá bloqueando Seu nojento Toma O ideal era eu ir Como ali já tem um portal Acho que o ideal É eu subir Tá Subir Ir pra Ir pra Flor Pra Pra cidade Pegar o meu XP Porque eu fiz a missão E depois voltar Que eu acho que já volta Desse portal Pelo menos Diablo é assim Que aí Eu já Volto mais forte Continuo mais forte Aí já pego Mais missão Tá Já vou Aí Você não vende armas Então Você vende armas Você é um cara legal Coisa de mago Só né Tio Você é um transmutador Você é um transmutador Você é um transmutador Você é um irmão Você é um transmutador É um transmutador Você é um contrário Destrói gemas É bom E você Calma aí Você é irrevocente Crucis Recupera gemas Vamos lá. Hum, muito caro. Posso vender minhas coisas? Posso, não? Olá! Beleza, vai dar uma aliviada. Vamos exportar aqui para ver. Cara, tem um cenário no Diablo que é igualzinho isso aqui. Uma fase. Os caras não são tão fracos não aqui. Vou botar para arregaçar. Vamos lá. Aí, level 6. Level 6. Tome! Tome, nojento! Tome, nojento! Tome, tome! Tome. максим global. Tome. Ae, foi. Tome. O escudinho é chato. Beleza. Pronto. Vamos indo. Vamos avançar essa dungeon aqui. Na moral, que ela não parece ser tão moleza, não. Beleza. Negração. O que eu vou fazer? Vamos dar uma de doido agora, hein? Vamos dar uma de doido. Depois eu começo de novo. Tudo em destreza. Vai de porra. Vamos matar rapidão isso aí, ó. Esses bichos. Tem que ter boi, não. Ae? Não quebra, não. Tem um lobinho na taca também, para ajudar? Ah, tem arqueirinha agora. Vamos subir. Vamos subir. Questa completa. Você tem subido o trampo. Toma seus nojentos, vamos subir. Aí é o final já, beleza. Quest complete. Isso que é importante. Aí eu entreguei. Você precisa agora de nova quest, novo portal. Vamos lá então, né? Você tá pedindo. Não gosto de ajudar os amigos. Não aparece a primeira fase de novo? Toma. 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 Beleza. Aí, rodou. Show de bola. Vamos seguindo aqui. Show de bola. Vamos indo. Aqui é um bagulho pra pegar. Ai, gelés. O inimigo mais sem graça nessas geleias. Vamos ser sinceros. Vamos. Beleza. Toma. Ai, jogar veneno no teu pai. É o mesmo mapa, eu acho. Nem que apareceu. Acho que é o mesmo mapa daquilo que a gente foi. A gente tá voltando no mesmo lugar. Pra fazer outra coisa, claro. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tenho poucos monstros. A sua fama aumentou minha fama. Enganar a música de fundo que a filha está escutando entrou na minha mente. Está morrendo. Enganar a música de fundo. 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 é mais forte 106 é agora bem bá bem bá e sim assim eu falei eu tô sendo meio sério dos pontos que eu achei tipo level design do jogo eu não curti muito mas o jogo isso é gameplay do jogo que para ver o principal é bem divertido é bem divertido melhor do que eu esperava me surpreendeu positivamente eu nunca tinha ouvido falar nesse jogo para ser sincero não é que eu não ah eu sei qual é mas nunca joguei tipo não nunca nem te ouvido falar nesse jogo eu conheci agora quando ele foi anunciado nos games do clube é muito provavelmente muito provavelmente quase certeza que eu vou zerar ele não sei se ele vai me agradar até o final então por isso que é muito provavelmente é eu vou fazer ele em live que eu prefiro fazer jogar em live mas eu vou fazer live no mixer o link vai estar aí na descrição para vocês eu jogo sempre depois das nove da noite durante a semana aí fim de semana gente no domingo eu jogo durante o dia também é eu vou fazer live no mixer para quem quiser é quem quiser assistir lá segue lá no canal no mixer lá no mixer ainda não tá família chacal atualização tá aí da diego chacal ainda vou atualizar mas o lugar a mesma coisa tá e lá vou fazer as gameplays provavelmente e se vocês acharem legal tudo gostaria da ideia eu posso depois aqui como vídeo no youtube baixo a live né no mixer e posto aqui em formato de vídeo no youtube dou uma editada para as partes enquanto estou parando a gameplay para falar com o chat tá para ficar mais dinâmico beleza mas isso se vocês comentarem se vocês verem interesse em ver esse jogo até o final deixa eu só essa primeira hora mesmo beleza deixa eu ver mais recados já tá dando aí a uma hora do jogo e é isso aí por enquanto comentem os jogos que vocês gostariam de ver já ganhando para vocês que todos os jogos que lançarem xbox game ps de console e games with gold eu vou trazer pelo menos meia hora deles pelo menos meia hora deles mostrando o game tranquilo deixa eu dar uma alpada no personagem ainda tenho quantos pontos tem mais quatro inventário nossa esse aqui ainda é mais forte ainda lógico que eu vou pegar esse qual o dano desse aqui 36 de bola em cara eu não quero parar mas eu prometi uma hora eu fazer uma hora é confesso que se não fosse o prometido de uma hora eu ia continuar ele aqui para vocês também quero quero pau o sistema de progressão dele é bem gostoso de jogar mais alguns anéis os sobre os isso o e é isso aí é tem que ser muito louco olha lhes Mano, esse jogo tá fera demais Você é doido Esse jogo tá muito fera, muito fera mesmo Mas é isso, rapaziada Eu vou encerrando essa live aqui Eu costumei de fazer like nesse vídeo aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, deixa seu like, seu favorito Compartilha, se inscreve Favorito nem tem mais, vai ver como eu tô ficando velho no YouTube Mas deixa aí Seu comentário do que você achou do jogo Ou não, se você quer ver continuação Sugestão de novos jogos Pra trazer no canal Em breve a gente vai voltar com o The Division 2 Que vocês pediram bastante Eu não esqueci, só tô esperando passar A Season agora do Apex Que eu tô focado em pegar Level máximo no Apex Pegando level máximo, a gente volta com o The Division O The Division é um jogo que precisa ser de dedicação Então Eu vou fazer isso com dedicação Não adianta eu jogar uma vez por semana Que eu não vou progredir como eu deveria No The Division Tranquilo Outro recado Me segue no Mixer Mixer.com Barra Diego Chacal Me segue lá Que vai ser top demais Live todos os dias Tem muita coisa que eu faço lá Que não vem pro YouTube Tipo Apex e tal Porque o público do YouTube Não tem muito interesse Nesse tipo de conteúdo Do Apex e tal Eu tenho canais focados em Apex Aí eu trago Vou trazer só As vitórias Algumas jogadas legais Aí eu vou trazer pro YouTube Mas as gameplays inteiras As lives não Beleza? Agora os jogos que vocês me pedirem Pelo menos as primeiras horas dos jogos Ou a primeira meia hora Eu vou trazer pro YouTube Agora O detonado Provavelmente jogos que eu for zerar Que no caso do Torchlight Eu vou zerar no Mixer Aí eu só vou postar no YouTube Caso vocês colocarem no comentário Que quer ver a continuação Beleza? Se tiver pelo menos Aí 3, 4 pedidos Aí E quer ver a continuação A gente coloca Eu posto sim Beleza? Aí eu vou postar Só pra vocês entenderem Posto algum Se tiver 3, 4 pessoas falando Que quer ver O detonado dele Aí a continuação Até zerar Eu posto a parte 2 Aí vai Continua os comentários A gente vai indo Pra ver Até onde vocês querem assistir Então ainda adianta Ficar perdendo tempo Pra uma coisa Que vocês também Não tem interesse De assistir Beleza? Tamo junto Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ou a próxima live Fui